Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e bem-vindos ao meu canal Menina Além Hoje eu vim mostrar pra vocês os pomares de frutas que a gente tem aqui em casa Como vocês podem ver, aqui atrás a gente já tem um pé de pocã E ele tá bem pequenininho, mas tá carregado de fruta pra nós comer Tem umas verdes ainda Mas tem outras que já estão bem laranjinhas Os passarinhos adoram comer Aqui, caiu Aqui, os passarinhos começaram a comer, mas não faz mal Vou deixar aqui Falando aqui, pessoal, a terra tá bem sequinha, como vocês podem ver Só tá um pouco molhada, choveu um pouquinho, mas é normal Pessoal, olha que lindas essas flores aqui do lado Eu sei que não é fruta, mas olha que lindas Aqui, no lado, ah pessoal, essa árvore de pocã, ela tem uns dois anos E vindo pra cá, pessoal, a gente tem outro pé de pocã que tá bem maior e tá também bem carregado de frutos Esse aqui tem mais ou menos uns quatro anos Eu sempre tento pegar uma porcã lá no ar, só que não consigo E aqui, pessoal, vindo aqui, tem ameixa Ameixa Daí tem que podar um pouquinho, mas ela tá vindo folhas Bem pequenininha Aqui do lado, pessoal Tem pêssego Pé de pêssego Só que a gente tá pensando em tirar ele Porque ele nunca deu fruto, né? A gente vai plantar outra fruta da nossa região aqui do sul Mas tá com flor Aqui, pessoal A gente tem o pé de limão Eu sei que não é fruto Mas a gente gosta de pegar os limões e pôr na salada Que também é muito bom Eles estão carregados Mostra a posição Olha, eles estão carregados É muito bom esses limões Bem lindos aqui, pessoal Tem o pé de pitanga Tem dois pés de pitanga Eles estão pequenininhos ainda Daí aqui Embaixo, pessoal Tem o pé de goiaba Se você não assistiu o vídeo Que eu gravei tudo sobre o pé de goiaba Corre assistir lá quando acabar esse vídeo E tá carregado ainda, pessoal Ó Tá muito carregado Aqui não é tanto Mas aqui do outro lado Olha Tem mordida de passarinhos Tem verdes Tem enorme Então esse aqui é enorme Aqui, pessoal A goiaba Ela tem as raízes na terra Certo? Daí As raízes embaixo Vão vindo E sai um broto E sai um broto Que daí aqui tem o outro lado Que do outro lado Tem outro pé de goiaba Por causa da raízes Aqui, pessoal Do lado também Tem o pé de pocã Ela também Tá carregada E enorme E aqui embaixo Tem o pé de goiaba Eu também gravei vídeo lá no canal Se você não assistiu Também corre lá Pra assistir A gente já colheu Os kiwi Eles estavam bem docinhos Bem maduros E eles estão dormindo agora, pessoal Por quê? Porque quando não tem folhas Assim É que eles estão dormindo Que nem o pé de uva Que está bem aqui do lado Só que Ela a gente Rodou aqui Ela tá bem Feinha Ela já deu bastante fruto Também Aqui tem um pé de pêssego Esse nasceu sozinho A gente sabe que a gente comeu um pêssego A gente comeu um pêssego Daí caiu a semente ali Daí ele nasceu Esse aqui também Tá caindo as folhas Esse também Nunca deu fruto E aqui, pessoal Tem pé de figo Ó A gente plantou ele Não faz muito tempo Tomara que deu fruto E aqui, pessoal Tem um pé de maçã Ele nunca deu fruto E a gente tá pensando Em tirar ele Pra Por outras frutas Aqui tem um pé de pera Bem enorme Que a gente também Tá pensando em tirar Porque ele nunca Deu fruto Aqui, pessoal Tem a mechinha A mechinha Não a mecha A mechinha E ali tem outra E agora a gente vai por lá Que eu vou mostrar O pé de laranja Vindo pra cá, pessoal Aqui tem o pé de mechinha Como eu falei pra vocês E aqui tem o pé de laranja Esse pé de laranja Esse ano Ele não deu fruto E essa laranja É a laranja açúcar E ela é muito doce, pessoal E quando Dá flor As flores São muito cheirosas E também Vem as abelhas As abelhas E vem E chupa o néctar Da flor Que também é bem Legal Eu acho, pessoal Que esse aqui É laranja Eu acho Laranja normal Essa aqui Tem um nome aqui Essa eu acho Que é a laranja Bahia Eu sei Ela tá muito pequena Mas tomara Que ela cresça maior Daí aqui, pessoal Tem umas podadas Que a gente podou E agora Tem lá embaixo O caqui Mas antes de eu mostrar lá, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Uma mechinha Que os passarinhos adoram Então, antes da gente ir pra lá Já deixa o seu like E se inscreva no canal Ativa o sininho As notificações E bora lá pra ver Pessoal Chegamos aqui Aqui é o pé da mechinha Ela tá carregada Esses cachos aí São botões De flor E olha o que eu tenho aqui na mão, pessoal Um galinho Eu tirei pra vocês verem Ela tá carregada Tem alguns verdes Mas, ó Tá carregada E também madura E eu vou deixar aqui no chão E vou te mostrar Uma coisa Aqui eu tenho outra Que eu colhi E ela Espero que ela seja docinha A gente descasca assim, ó A gente tira Dá pra você descascar com a faca Mas eu gosto de descascar assim Com a mão mesmo E espero que tenha docinha, pessoal Eu adoro essas ameixinhas Tem uma bem enorme Lá perto da pé de goiaba Só que ela tá na rua E vamos ver se ela tá bem docinha Ela tá muito doce, pessoal E esses aqui, pessoal É semente Se a gente plantar Ela pode crescer Tá muito bom Agora vamos lá Corrigindo aqui, pessoal Aquela ameixinha Que eu mostrei pra vocês É a ameixinha normal E essa anterior Que eu tinha mostrado É a ameixinha néspera A ameixinha lá Pequenininha Com a parada dessa aqui É três vezes maior Do que aquela Essa aqui é da maior E espero que dê fruto Agora a gente vai lá pra baixo Mostrar mais pé de frutas Aqui, pessoal Aqui embaixo já tem O pé de caqui Eu acho que esse é o caqui café Ou caqui normal assim Vai aparecer aí na tela Pra vocês E aqui tem outro caqui Que eu também não sei Se é normal Ou caqui café E ali embaixo Tem uma fruta Que é muito do calor Mas ela deu Uma vez um fruto E eu não sei Por causa que a produção Comeu ela E eu não sei como ela é Não sei o gosto Porque eu não tava em casa Daí eu não sei Como que ela é Essa fruta aqui, pessoal Você sabe o nome dela? O nome dela é Grumichama Bem esquisito o nome Ela dá uma fruta Meio roxa Como a produção falou Tipo uma jabuticaba Bem enorme Bem docinha E eu espero que ela dê fruta Pra eu conhecer ela Porque eu nunca a conheci E aqui, pessoal Tem framboesa Ó A gente poda ela Porque quando os carneiros Ficam soltos aqui embaixo Eles sobem a cerca E vem comer as frutas E os passarinhos também gostam Então a gente poda ela Porque acho que não tá na época E aqui estão os galhos dela, pessoal Essa não é da espinhenta Mas existe a da espinhenta E ali tem outro pé Que vem da raiz Que eu mostrei pra vocês E ali do lado tem outra E a gente Quando tem umas mudinhas assim A gente tira Obrigada, galo Ele falou deixar o like A gente tira E planta lá na cerca Daí quando ele ficar maior Ele vai cercar toda a cerca O galo disse se inscrever no canal, pessoal Então, pessoal Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Compartilhe e me siga no Instagram Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Da menina Lê